Atlético Clube primeiro colocado com 37 pontos em 18 jogos. Segundo colocado Botafogo da Paraíba com 35 pontos com 17 jogos. Terceiro colocado Ferroviária com 33 pontos com 17 jogos. Quarto colocado São Bernardo com 32 pontos em 17 jogos. Quinto colocado Ipiranga com 31 pontos em 18 jogos. Sexto colocado Volta Redonda com 31 pontos em 17 jogos. Sétimo colocado Londrina com 26 pontos em 18 jogos. Oitavo colocado Remo com 25 pontos em 18 jogos. Nono colocado Náutico com 25 pontos em 18 jogos. Décimo colocado Figueirense com 32 pontos em 17 jogos. Décimo primeiro colocado Tombense com 23 pontos em 17 jogos. Décimo segundo colocado Confiança com 19 pontos em 17 jogos. Décimo terceiro colocado Floresta com 19 pontos em 18 jogos. Décimo quarto colocado ABC com 19 pontos em 17 jogos. 15º colocado CSA com 19 pontos em 17 jogos, 16º colocado Caxias com 18 pontos em 17 jogos, 17º colocado Sampaio Correia com 16 pontos em 18 jogos, 18º colocado Aparecidense com 16 pontos em 17 jogos, 19º colocado Ferroviário, com 14 pontos em 18 jogos, 20º colocado São José com 9 pontos em 17 jogos.